Olá, meus queridos e amados irmãos, boa noite. Que o nosso Deus esteja sobre as nossas vidas, protegendo nossas casas, nossos familiares. Estamos chegando para abençoar a nossa vida com esta oração, com palavras que Deus quer enviar para você. O Espírito Santo de Deus vai falar comigo, com você, trazer uma palavra de conforto ao nosso coração e vai trazer para nós uma mensagem de entendimento. Que o Espírito Santo possa curar a nossa vida, a nossa doença, os pensamentos enganosos, possa nos libertar. Que Deus possa fazer uma grande obra na minha e na tua vida. Oh Jesus, toca no meu coração, toca Senhor, toca na minha vida. Coloque a tua unção de poder na minha vida. Faça o impossível, o impossível acontecer na minha e na vida de todos os irmãos que se encontram nesta oração. Oh Deus, Tu és Jeová Rafa, o Deus da cura. Toca do alto da cabeça até as plantas dos pés. Vai arrancando as enfermidades físicas, espirituais, as enfermidades que aparecem através da inveja, da maldição, calúnia, humilhação. Eu ordeno que toda maldição, que toda doença, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade saia agora. Deus está me curando. Deus está te curando. Cura Jesus, cura. Cura, 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 cura. Tira toda enfermidade da minha vida. Cura Jesus, cura. Em nome de Jesus, esta água que eu tenho nas minhas mãos, eu estou consagrando esta água que está nas minhas mãos. Eu vou molhar os meus dedos com esta água e vou tocar no local da enfermidade. Estou tocando no local da enfermidade com esta água que Deus consagrou. Deus consagrou esta água que está comigo. Pegue uma água, coloque num copo ou numa garrafa. Levante este copo ou a garrafa para os céus. Peça para Deus consagrar. Diga, Deus, consagra esta água agora, em nome de Jesus. E pegue esta água, molhe os dedos e passe no local da sua enfermidade. Porque Deus está te curando agora. Deus está te curando agora. Está tirando toda a enfermidade de onde está no teu corpo. Deus está te curando, em nome de Jesus. Aí você pega o que sobrou da água e você vai beber. Como estou fazendo agora. Água milagrosa, água abençoada, água consagrada. Ô Jesus. Toda a enfermidade bate em retirada agora. Cura. Cura com o teu poder. Cura com o teu poder. Jeová Rafa, o Deus da cura. Toca do alto da minha cabeça até as plantas dos meus pés. E arranca toda a enfermidade do meu corpo. E do corpo do irmão e da irmã que está nesta corrente de oração. Cura. 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 Jesus. Que a tua vida esteja sendo curada agora. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos dar sete vezes o Glórias a Deus. 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 Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. Diga amém, aleluia, Glórias a Deus. Nos ajude a levar a palavra de Deus. Compartilhe agora esta oração nos grupos de WhatsApp, de amigos e familiares. Faça isso agora. Leve a palavra de Deus para a tua família, para os teus amigos. Me ajude a levar a palavra de Deus. E traga pessoas para o nosso canal. Para que mais pessoas possam orar com a gente todos os dias. Aperte inscrever-se. Depois aperte o sininho. Depois aperte todas. Oramos às seis da manhã. Oramos ao meio dia, às seis da tarde, oito horas da noite. Deus se faz presente neste canal. Venha fazer parte da nossa família. Quer abençoar este canal? Então vá até a descrição deste vídeo. Poderoso Deus. Toca no meu coração, na minha mente. Estou buscando, Senhor, a minha salvação. Faça um milagre na minha vida. Se manifesta na minha vida, Deus. Esteja comigo em nome de Jesus. Diga sim comigo e coloque nos comentários. Com meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Diz na Bíblia. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não permite que eu vacile. Guarda no Senhor. Tu és o meu refúgio. Guarda a minha vida, minha alma, minha saída, minha entrada. Desde agora e para todos sempre. Lembre-se, amados e queridos irmãos. A última palavra vem de Deus. Descanse em Deus. Entregue sua vida nas mãos de Deus. E diga comigo. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.